Olá, bem-vindos ao Mouveco Ana Moraes. Este vídeo faz parte da série Treinos na Gravidez e hoje vamos fazer um treino em circuito rápido que podes fazer em casa ou no ginásio. Este treino pode também ser feito por não-grávidas no nível iniciante. Vamos lá! O treino de hoje é o treino da cadeira. Vai ser um treino em circuito ótimo para te manteres ativa ajudando a controlar o aumento do peso corporal durante a gravidez e vai também ajudar a recuperar o teu peso normal mais rapidamente pós-parto. Para este treino vais precisar de uma cadeira, banco ou sofá, do teu colchão ou tapete e de uma almofada. Vão ser 4 exercícios. Fazemos 10 repetições cada um deles e podes descansar o tempo que for necessário entre os exercícios e séries. Vamos fazer 3 séries no circuito. Não te esqueças, é muito importante beber água durante todo o treino. Vamos começar com um pequeno aquecimento. Começamos sentadas na cadeira com a almofada nos pés e vamos começar por mobilizar o nosso pescoço. Alonga para um lado e para o outro. Vamos inspirar, esticar lá em cima expira e relaxa. Vamos torcer o nosso tronco e tocar com a mão oposta na cadeira. Vamos rolar os ombros para trás fazer círculos bem grandes mais duas vezes e agora os pulsos. Junte as mãos e vamos rolar os pulsos. Para o outro lado agora os nossos tornozelos. Rodamos um pé para um lado para o outro e fazemos o mesmo com o outro pé. Vamos apoiar os pés na almofada. Inclinamos o tronco ligeiramente à frente e vamos pressionar os joelhos para dentro com as nossas mãos. Ao mesmo tempo tentamos afastar os joelhos. aqui queríamos apenas uma pequena resistência nas nossas coxas para ativarmos os glúteos e as pernas para o treino. E terminamos com a parte de dentro das coxas. Vamos colocar a almofada entre os joelhos os pés juntos e vamos pressionar a almofada e relaxar. Pressiona e relaxa. Mais uma vez. Esta pequena sequência de aquecimento pode ser substituída por exemplo por uma caminhada de 10 minutos. Vou agora demonstrar os 4 exercícios do circuito. O primeiro exercício vai ser o burpee. Colocamos-nos em frente à cadeira mãos na cadeira dois passos atrás dois passos à frente e sobe. esticamos os braços lá em cima passo atrás passo à frente e estica. Aqui podemos levantar os calcanhares no chão. O segundo exercício é o agachamento vamos sentar na cadeira e subir mantemos costas e ombros direitos. O terceiro exercício são os afundos de braços. Mãos na ponta da cadeira para o sofá deixamos o tronco e subimos. Quanto mais aproximados estiverem os vossos pés de vocês mais fácil com os mais afastados mais difícil. E por último os push-ups mãos na cadeira deixe o tronco em direção à cadeira e estica. Podem colocar a almofada por baixo dos joelhos para ser mais confortável. E vamos começar o nosso circuito. Preparamos em frente à cadeira mãos apoiadas passo atrás passo à frente e estica. São 10 repetições. Podem subir os calcanhares do chão ou não mais 3 vezes e já está. Agachamento Vamos deixar os pés ligeiramente mais afastados que a bacia e a ponta do pé a apontar para o lado. Os braços podem ser colocados na cintura nos ombros ou esticados à frente. Aponta os joelhos ligeiramente para fora contrai os glúteos lá em cima e mantém sempre o peito levantado. Não chegamos a encostar totalmente na cadeira é só na pontinha. Passamos para os afundos mãos na ponta da cadeira avança os pés aquilo que for mais confortável para ti desce e sobe rola os ombros para trás e mantém o olhar em frente. Podes também avançar um pouco mais à frente se estiver fácil. mais duas vezes já está. Por último push-ups ou as flexões de braços vamos apoiar os joelhos no colchão ou na almofada um pouquinho afastados da cadeira mãos na ponta desce e sobe. mais três dois última vez e já está primeira ronda feita descansa beba água e prepara para a segunda volta beber mais água que o normal e descansar mais entre as séries quando estás a treinar é muito importante durante a gravidez isto porque a tua temperatura corporal no geral está mais aumentada e temos que evitar sobreaquecer o corpo para que a tua pressão sanguínea e batimentos cardíacos se mantenham nos limites saudáveis e que não te sintas tão tão nauseada. preparamos para a segunda série começamos em 3 2 1 vamos ao meu caminho última vez passamos para o agachamento senta e sobe mais três vezes e já está voltamos a sentar para os afundos mantenha os pés perto da cadeira para uma opção mais fácil ou mais longe se quiserem um pouco mais difícil e mantenham a intenção que o peso do corpo deve estar distribuído entre os pés e as mãos pelo menos a parte de cima do tronco devem senti-la sobre as mãos para que a cadeira não comece a deslizar última vez já está uma pausa uma pausa para respirar descansar e vamos aos push-ups inspira para baixo expira expira quando empurras o corpo inspira expira mais duas vezes fim da segunda série descansamos bebemos água e vamos preparar a terceira e última série do dia não te esqueças que há também disponível uma aula de pilates que vou deixar aqui o link em cima e também um outro circuito de treino vamos para a terceira e última série prepara o burpee vamos a meio caminho mais cinco quatro três dois última vez e já está senta e sobe mais cinco vezes última vez feito passamos para os afundos vamos a isso tenta ir o mais abaixo que conseguires em inspira para baixo expira para cima últimas duas vezes e vamos ao último exercício do dia e depois vamos alongar colocar em posição desce e sobe inspira expira mais três dois um e já está ótimo treino seguimos seguimos agora para uma sequência rápida de alongamentos vamos começar em pé puxar a perna para trás e alongar o quadríceo podes apoiar-te na cadeira ou na parede para não perderes o equilíbrio para o outro lado não te esqueças de deixar o teu like neste vídeo se ainda não fizeste e de subscrever o canal para teres acesso aos próximos treinos daqui vamos arrastar a mão pela parede e trazer a mão para trás das costas e pressionamos o cotovelo para trás para o outro lado arrasta na parede estica lá em cima mãos nas costas o mais abaixo que conseguires e pressiona o cotovelo para trás sentamos na cadeira e vamos esticar uma das pernas para a frente tenta alcançar o tornozelo ou o pé repetimos com outra perna este treino pode ser feito uma vez por semana ou a cada dois ou três dias e podes alternar também com a aula de pilates e com o outro circuito já disponível no canal traz a perna para cima dobra e empurra ligeiramente o joelho para baixo trocamos a perna a partir daqui vamos esticar os braços para a frente enrolar as costas para trás e fazemos o movimento oposto alonga inspira e expande o peito para a frente expira 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 vamos alongar atrás rolar os ombros para trás e as mãos o mais afastado das costas possível e já está obrigado por treinares comigo hoje consulta o teu médico antes de começares um programa de exercício físico de qualquer tipo especialmente se tens alguma condição médica diagnosticada usa o teu bom senso para avaliares o teu nível de condição física e aptidões para a prática destes treinos se sentires que alguma coisa não está bem para imediatamente e procura assistência médica se necessário se gostaram deste vídeo e querem ver mais deixem o vosso like e subscrevam o canal para terem acesso aos próximos treinos qualquer dúvida que tenham acerca destes exercícios ou sobre os vossos treinos na gravidez deixem nos comentários em baixo ou entrem em contato diretamente comigo tchau até para a semana